E aí, pessoal, mais uma super dica da Sigma. Como trabalhar com textos animados no OBS? Vem comigo que a dica hoje é simples, rápida e útil. Partindo aqui do OBS, vou colocar aqui uma imagem de fundo para ilustrar a nossa dica de hoje. Vou buscar uma imagem de fundo, previamente carregada. Dica da Sigma. Eu quero colocar um título animado. Só vou vir aqui, no mais, texto. Título do objeto. Vamos chamar de texto animado. E aqui sim, eu vou colocar o conteúdo do texto, a fonte e tudo mais. Se inscreva no nosso canal. Vamos selecionar uma fonte, já adiantada, dois espacinhos aqui. Vou colocar um tracinho, porque eu quero fazer a rolagem. Senão ela vai rolar muito grudada aqui. Transformação aqui é se quiser colocar caixa alta, caixa baixa, letra capitular, cada primeira letra em maiúsculo. Aqui, a cor. Eu vou fazer até aqui um gradiente. Ele vai misturar essas duas cores aqui. Eu vou misturar a cor branca com a cor laranja. Vamos pegar aqui a cor laranja da Sigma. Então, ok. Aqui, mudar o tamanho dessa fonte. Aqui uma dica, gente. Claro, se você estrechar aqui, ela vai aumentar. Mas é muito melhor você fazer a fonte grande e diminuir do que o oposto. Porque se você fizer a fonte pequena e estrechar, ela vai pixelizar. Dependendo do quanto você aumentar o tamanho. Eu vou aproveitar esse gradiente e vou colocar um fundo. Uma cor de fundo. Então, ok. E aqui a gente determina a opacidade dela. Agora eu vou determinar o movimento. Se eu venho aqui, dou um clique direito no nosso objeto e vou em filtros. Nos filtros, eu vou dar aqui um mais. Rolagem. Dou um ok. Se eu quero rolar horizontalmente, a velocidade até a rolagem inversa. E vou dar um fechar. Está pronto aí um GC animado no OBS. Convém também, depois que está tudo certinho, que você venha aqui no cadeadinho e fixe ele. Para evitar que movimente sem perigo de sair do local. Essa foi a dica de hoje. Se gostou, lembra de dar um joinha. Caso queira se aprofundar mais nessa área de streaming, na área de operador de suíter. Temos alguns treinamentos no site da Sigma. Consulte cursos.sigma.com.br Até a próxima dica.